Sabe quando você faz um argumento bom, você fica orgulhoso que conseguiu criar aquele argumento? Você acha que a outra pessoa vai considerar seriamente aquilo que você acabou de argumentar. Mas aí ela vira para você e responde ao seu argumento. Mas não ao seu argumento, e sim a uma versão completamente deturpada do seu argumento. Essa é conhecida como a falácia do espantáneo e vocês estão assistindo a mais um episódio do volume 3 do curso de Introdução à Lógica. Se você quiser receber atualizações de novos episódios, adicione esse número que está aparecendo aqui na tela no seu WhatsApp, que eu vou mandar sempre quando sair os novos episódios. E se você quiser ter acesso a todos os episódios desse curso, torne-se um membro do canal e depois vai lá na página inicial do canal e lá está a playlist com todos os episódios que já foram feitos e liberados. Eles são automaticamente liberados quando você se torna um membro, então não precisa fazer nada mais. A falácia do espantáneo acontece quando um argumentador distorce um argumento com quem ele está debatendo. Mas por que ele faria isso? Ora, é simples. É muito mais fácil você refutar um argumento distorcido do que o argumento em si. É por isso que se chama de espantalho, porque a pessoa está atacando uma idealização, não o argumento em si. Ele está atacando um bicho solto, mal feito, no meio de uma plantação. Não a pessoa que realmente trabalha nessa plantação. Ela tem a seguinte forma. Um argumentador A chega numa conclusão, mas ele chega nessa conclusão distorcendo a posição do seu oponente. Essa é mais uma falácia de relevância, porque de fato não se está refutando o argumento real. Vamos dar um exemplo. Eu chego para vocês e argumento que não deveria haver orações em escolas públicas para que respeitássemos o Estado laico. Mas aí alguém chega e diz que eu estou defendendo o ateísmo, e que o ateísmo foi usado na China para suprimir todas as religiões e substituir Deus por um Estado onipotente. É isso que vocês querem no nosso país? O argumento que essa pessoa deu é uma falácia do espantalho, porque ele distorceu o que eu disse. É lógico que esse argumento que ele refutou é um argumento ruim, mas eu não estava defendendo um ateísmo estatal. Eu estava só defendendo a separação entre a Igreja e o Estado, com cada um professando a sua fé no particular. É isso que acontece com a falácia do espantalho. A pessoa deturpa, ela cria um argumento da cabeça dela para que se torne mais fácil ela refutar esse argumento. Vamos fazer aqui alguns exercícios para fixar esse tema. Analisem esses argumentos e me digam se eles são falaciosos ou não, e me digam que tipo de falácia é. A resposta pode ser qualquer uma das falácias que nós já estudamos por aqui. Vamos ao primeiro argumento. A esquerda comumente pede a desmilitarização da polícia. Mas isso é um absurdo. Os bandidos estão armados até os dentes. Se tirarmos as armas da polícia, ela vai combater o crime com o quê? Pedras? Vamos lá, esse argumento, ele é falacioso ou não? Sim, esse é um argumento falacioso. E um claro exemplo da falácia do espantalho. Por quê? Porque ele pega o argumento da desmilitarização da polícia e o distorce. Para esse argumento falacioso, desmilitarizar significa tirar armas. Mas não é isso que significa desmilitarizar a polícia. A polícia civil, por exemplo, é desmilitarizada e eles andam armados. Desmilitarizar significa simplesmente organizar a polícia numa estrutura diferente da militar. Vamos ao segundo argumento. Se exercitar regularmente e permanecer ativo é bom para todo mundo. Se você está com pneumonia, portanto, você deve se exercitar. Esse argumento é falacioso ou não? Sim, é um argumento falacioso. Nós temos aqui uma falácia do acidente que aprendemos no episódio passado. Uma regra geral que ignora casos específicos é sempre uma forma de enganar em um argumento. O terceiro argumento diz o seguinte. O candidato a presidente, João, defende o aborto. Ele não merece ser eleito porque o aborto é uma situação traumática e não deveríamos encorajar as mulheres a fazerem, que é exatamente o que o João quer. Esse argumento é falacioso ou não? Sim, nós temos aqui uma falácia do espantalho. Ele distorce a posição do João como se defender aborto significasse estimular o ato do aborto. Rebater esse argumento é muito fácil porque, de fato, ninguém quer estimular o aborto. Na verdade, o João está falando da descriminalização do aborto, o que é algo completamente diferente. O quarto e último argumento diz o seguinte. A deputada está defendendo mais dinheiro para a saúde e educação. Como ela pode odiar tanto o país dela ao defender que devemos diminuir os nossos gastos com defesa? Esse argumento é falacioso ou não? Sim, nós temos aqui mais uma falácia do espantalho. Essa é uma forma infantilizada de debater essa questão. Claro que aumentar os gastos em saúde e educação pode levar a cortes na defesa. Mas ao dizer que ela está defendendo o corte em defesa como seu argumento principal, isso é desonesto. Então esse aqui é o nosso gabarito dos exercícios que acabamos de fazer. A falácia do espantalho geralmente surge porque nós não entendemos genuinamente a posição do outro. E geralmente acontece quando estamos em um debate mais extremista. Então vale a pena a gente ter maturidade e honestidade de tentar entender exatamente o que a pessoa está defendendo. Talvez não seja o absurdo que está na sua cabeça que ela está defendendo. Então sempre tenha uma honestidade intelectual como norte. Uma boa tática para saber se você realmente entendeu o argumento da outra pessoa é refazendo esse argumento. Então você fala, bom, você está defendendo isso, isso e isso. É isso? E a pessoa vai te confirmar com sim ou não. Se ela falar que não, ouça com mais atenção. Então essa é a falácia do espantalho. Não parem de estudar. Já vejam o próximo vídeo que ensina a falácia da pseudo conclusão. Já está disponível. Só clicar aqui e assistir ao próximo episódio. E isso é tudo. Até mais. Tchau.